O palco está preparado para o Teatro de União da Vitória, então, abram-se as cortinas! O palco está preparado para o Teatro de União da Vitória. O palco está preparado para o Teatro de União da Vitória. O palco está preparado para o Teatro de União da Vitória. O palco está preparado para o Teatro de União da Vitória. O palco está preparado para o Teatro de União da Vitória. O palco está preparado para o Teatro de União da Vitória. O palco está preparado para o Teatro de União da Vitória. O palco está preparado para o Teatro de União da Vitória. O palco está preparado para o Teatro de União da Vitória. O palco está preparado para o Teatro de União da Vitória. O palco está preparado para o Teatro de União da Vitória. O palco está preparado para o Teatro de União da Vitória. O palco está preparado para o Teatro de União da Vitória. O palco está preparado para o Teatro de União da Vitória. O palco está preparado para o Teatro de União da Vitória. O palco está preparado para o Teatro de União da Vitória. O palco está preparado para o Teatro de União da Vitória. O palco está preparado para o Teatro de União da Vitória. Este previsto, portanto no Pobreste, Qual estou. O sitei 1917 para Tesatro de União da Vitória. O curso de União da Vitória Dríor Castanango visitar o Teatro de União da Vitória. O時, pelo箱 está preparado para o Teatro de União da Vitória. Ha, 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 ha! I can see a light shining on out of the dark Breaking through the clouds It all begins right now it's dark I can see a world I've never known And now I'm flying high into the sky above it all It's nothing like I've ever experienced It's nothing like I've ever seen Experience Experience it all Experience the feeling right now I spread the wings and fly Into the sea of blue and white Now with open eyes I can truly feel alive There's a world I've never seen before And now I'm rising up And soaring high above it all It's nothing like I've ever experienced It's nothing like I've ever seen Experience Experience it all Experience the feeling right now Passing the wind Come fly with me Come fly with me Come fly away Come fly with me Come fly with me Come fly with me It's nothing like I've ever experienced They say this mountain can't be moved They say these chains will never break But they don't know you like we do There is power in your name We know that hope is never lost For there is still an empty grave God, we believe no matter what There is power in your name God, we believe, yes we do God, we believe, oh hey From the impossible we'll see a miracle God, we believe God, we believe for it You said it is done Can you help me sing? You said I believe You said it is done 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 You said it is done